Estava falando a quem apareceu com o movimento da viola em castelo, isso uns seis a sete anos atrás. Tem mais um pouco, né? Coloca isso, rapaz. Senão o pessoal vai achar que eu sou muito velho. Vamos pular essa conversa. Mas é que há alguns tempos atrás, Anselmo, esse movimento da viola surgiu com bastante força lá em castelo, foi comigo e com o Zé. O Zé me ensinou a tocar viola e automaticamente a gente já formou uma dupla, né? Que ficou muito famosa na época, Edinho Ferreira e Zé da Silva, cantavam no rádio e tal, contavam uns mentiros no rádio, o povo gostava da Gay Trem. Então hoje nós estamos relembrando aqui, né, Zé? Edinho Ferreira e Zé da Silva. Só para relembrar, galera. Só para relembrar. E ficar registrado, nós. Vamos fazer uma doída, você lembra daquela moda que nós cantava bonita, arrependida? Arrependida? Eu acho que, vamos improvisar as coisas. Não, não, isso aqui é tudo, tudo no pulo do gado, né? É tudo, tudo no pulo do gado. Não, 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 não. É tudo, tudo no pulo do gado. Eu não sou culpado, se hoje você chora, foi você mesma que me abandonou. E implorei tanto pra não ir embora, as minhas súplicas não escutou. Hoje você chora, triste, arrependida. Para os meus braços você quer voltar. Você foi maldosa, arruinou minha vida. Me compreendas, não vou perdoar Na sua ausência eu chorei de dor Não suportei, fui à sua procura Te encontrei com um novo amor Trocava beijos e fazia jura Naquela noite fiquei embriagado Amanheci bebendo num bar Estava triste e desesperado Chamei seu nome e comecei a chorar Sangue, mulher, vai viver de mão em mão Porque o remorce pouco a pouco lhe consome Sinto uma dor dentro do meu coração Tenho vergonha por você usar O meu sobrenome Epa! Bonito, hein? Essa época de Edinho Ferreira e Zé da Silva Isso foi o quê? Uns oito anos atrás? É, mais ou menos É, mais ou menos E oito, nove, por aí Mais ou menos isso aí Já entendi, Edinho Já entendi Eu era mais garotinho, né? Agora não... Isso tem um bocado de tempo Vamos pular essa conversa Vamos pular